As contratações temporárias no Paraná devem aumentar nesta reta final de ano. De acordo com um levantamento realizado pela Fecomércio e Sebrae, 20,3% dos empresários planejam contratar novos trabalhadores nos próximos meses, refletindo um crescimento em relação ao ano passado. Isso se dá ao fato do aumento da nossa economia, da melhora da nossa economia, e também da perspectiva dos nossos empresários de expandir seus negócios. O setor de turismo se destaca nas intenções de contratação, com 32,6% das empresas prevendo a abertura de vagas temporárias. No comércio, essa porcentagem é de 22,9%. O setor de turismo se destaca justamente pelo fato do turismo estar mais aquecido nessa época do ano, final de ano, época de férias. Então, muitos turistas visitam as cidades, então isso ocasiona o aumento dos empregos para esse setor, seguido do comércio, pelo mesmo motivo, final de ano, vendas de Natal, Black Friday. Então, os empresários têm esse interesse também no aumento dos empregos temporários. O levantamento indica que 91,6% dos trabalhadores temporários têm chances de efetivação, transformando o período em uma oportunidade para conquistar vagas permanentes. Um exemplo é a empresária Fernanda, que possui um comércio no centro de Pato Branco e está com vagas abertas, mas enfrenta dificuldades para preenchê-las. Estamos num momento bem desafiador, difícil encontrar profissionais qualificados e a gente está tentando qualificá-los, né? Então, cada vez mais a gente está tentando buscar essa parte do treinamento, cursos, palestras, para qualificá-los, porque encontrar mão de obra qualificada não é fácil mesmo. Segundo a empresária, além da qualificação, a postura dos colaboradores no ambiente de trabalho é outro aspecto fundamental. No momento, o mais importante é o ânimo. Você vê se a pessoa está animada, se ela está disposta, a postura que essa pessoa tem. Então, esse é o primeiro passo, né? Depois a qualificação, né? Vendo o que a pessoa tem para ocupar as qualificações para ocupar a vaga. A dificuldade não é exclusiva da Fernanda. Vários empresários de Pato Branco e da região também enfrentam desafios para encontrar mão de obra. Essa queixa já vem de longa data, onde a gente acompanha essa demanda dos empresários por colaboradores e acaba que muitas vezes existe uma demora para conseguir preencher essas vagas. Então, isso principalmente na área de vendas, na área de atendimento, os supermercadistas também trazem para nós essa mesma situação. Isso gera uma certa preocupação, sendo que agora, a partir do mês de novembro, são ampliadas essas vagas. Então, em decorrência das vagas temporárias que são abertas, o empresário precisa já estar fazendo a seleção e, na sequência, já qualificando, já encaminhando para treinamentos esses novos colaboradores. Para aprimorar a qualidade no atendimento, o Sindicomércio lançou um curso em parceria com o SENAC, programado para novembro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 463 272 3700 no SENAC. Ele vai estar sendo feito de forma gratuita. Então, o associado ao Sindicomércio, ele vai poder fazer a inscrição dos seus colaboradores. Esses colaboradores estarão participando desse treinamento no período noturno, ou seja, fora do período de trabalho. E é onde ele vai estar recebendo essa qualificação, ele vai poder estar aprimorando essas técnicas de atendimento.